Meu papai me ensinou o caminho a seguir Minha mamãe também falou, eu já me desci O papai me ensinou o caminho a seguir Minha mamãe também falou, eu já me desci Tenho que ser obediente, é assim que manda meu Jesus Deu um adeus e de repente, para ir ao céu de luz Meu papai me ensinou o caminho a seguir Minha mamãe também falou, eu já me desci O papai me ensinou o caminho a seguir Minha mamãe também falou, eu já me desci Na escola vou ter atenção, a professora eu vou respeitar Minha mamãe eu vou fazer atenção, com os colegas eu não vou te dar Meu papai me ensinou o caminho a seguir Minha mamãe também falou, eu já me desci Meu papai me ensinou, meu papai me ensinou o caminho a seguir Minha mamãe também falou, eu já me desci O Felipe aprendeu que Jesus, o dia voltará O dia 1 também aprendeu, que é o sol que vai me levar Meu papai me ensinou o caminho a seguir Minha mamãe também falou, eu já me desci Eu já me desci Eu já me desci Meu papai me ensinou o caminho a seguir Minha mamãe também falou, eu já me desci Tenho que ser obediente Por quê? É assim que manda meu Jesus E então? Devo a Deus ser demente Pra quê? Para ir ao céu de luz Minha mamãe também falou, eu já me desci Minha mamãe também falou, eu já me desci